Hoje eu tenho que ir pro vídeo agora É um belo dia hoje Para o Luíde caminhar O vento está bom O vento está ótimo Por isso que eu vou até rimar O Luíde está feliz O Luíde está feliz E agora... Cala a boca Luíde! Luíde? Quer ver você? Ah, tá bom Ai, isso doeu Oh, Luíde! Oh, Luíde! É, nós te viamos Tá bom, tá bom Luíde, Luíde! Luíde! Mamma mia! Galera, 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 galera! Tem um bloco aí aqui Eu preciso falar que alguém... É... Luíde! Eles estão todos aqui no passeio com o Mário Quando ele chegar, eu te aviso Ah, tá bom Eu vou procurar ele Espera aí Mamma mia! Não vou... Não vou... Mamma mia! Oh! Ah! E assim... Acaba a história É, Mario, acabou a história Tá bom Eu, White Mario, ligarei essa TV com os poderes de Grayskull I am in shabbos And you can É o super aranha Eu amo você Não tem nada de bom passando na televisão Tá bom, né? Toma esse controle É, White Mario, só parei o dia com o King É bem mais legal do que ficar sem fim de TV Ai, é isso aqui Isso Por isso que eu parei as novas regras aqui agora Entendeu? Não É, Dolly, você não pode fazer isso Mas eu vou fazer isso Eu não ligo pra você, freche Nem pra você, policial aleatório Tá bom Eu vou embora Ótimo É isso aqui O que tá acontecendo aqui? Porque a gente virou papel Eu não sei Eu não sei Você não sabe Eu também não sei Olá, é isso aqui Olá, é isso aqui Olá, é isso aqui Paper Mario Uhum Yeah Agora, galera Que nós todos somos papéis Podemos fazer tudo Que nós nunca podemos fazer Tipo Falar inglês Olá, é isso aqui Mario É meu número Isso Podemos falar inglês 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 O Mario tá bem? Eu sei lá White Mario Toma cuidado Ótimo Pelo menos O Gold O Gold O John Wesley O SMG4 O Luigi Da Web Não vieram É Eles não vão precisar ver o Mario falando inglês Tipo Ele fala muito mal inglês É King Tem razão Mas você se apegou a essa roupa rápido, hein É, eu sei Mas isso não interessa Vamos logo Tá bom, tá bom Vamos Ei O Toad também tá aqui, galera Ei, King Socorro Eu tô com medo desse mundo Tá tudo papelizado Isolar Dois Isolar Mentira Tá bom Parece que o O Toad também está aqui Então nós podemos Ver que o Luigi também deve estar, né Agora Será que a gente tem uma versão de papel King Eu sei lá Isso não interessa O Toad Tá bom Vamos logo Eu estou sentindo uma treta Ótimo Eles não sabem que a entrada Que a saída era pro outro lado Agora Eu usarei minha magia de papel Pelos poderes de Grayskull Eu tenho pãos infinitos Lá, 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 lá Poder de papel Ativar Paper Ring Oh, yeah, oh, yeah Tá bom Agora eu não consigo subir Toad Me ajuda, por favor Toad Me ajuda, por favor Toad Me ajuda Consegui Tá bom Eu não vou sair daqui de cima Ai, não Tá Tá bom Ótimo Agora estou na sala secreta Agora Lá vou eu Uau, Fresh Você esbarrou na câmera Ah, tá Foi mal É porque o Luigi estava aqui Parece que Parece a mãe de Luigi Aquilo ali Ai O que você fez com a câmera A câmera morreu, Fresh Yeah Finalmente estamos em casa de novo É Isso aí Finalmente Conseguimos Moral da história Nunca entre no mundo de papel Falou, galera Tchau Aqui é o White Mario Eu devia ser o personagem principal Falou Yeah Paper Mario veio também